Tadadá! Pode me chutar? Oi! Caralho, o que que é isso? Tudo bem com vocês? Oi! 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 Vocês estão bem? Oi! Oi! Você é novo no acampamento de Siding Heads, mana? Você é nova? Eu sou nova! Ai! Cheguei aqui hoje! Você é da onde? Me conta! Eu cheguei! Eu sou a... Nova Alcântara! Ela é do intercâmbio! Ela é do intercâmbio! Ela é do intercâmbio, hein? Aquelas nojentas do intercâmbio! É aquelas meninas que não sabem o que é o verdadeiro significado do negócio e vem! Nojentinha! Ai, não! Vem, vem! Vem aqui se enturmar! Ah! Ah! Ai, ai! Não posso muito marco? Então não! Ai, é com elas! Com as meninas aí! Assim! Eu não preciso de maquiagem nova! Você não, né? Não! O que você tá falando? Você é do intercâmbio, então! Escuta, mano! Eu sou meio nojento, tá? Você tentar chegar assim, no meio das meninas, tá ligado? Já vi falar besteira! Aqui é só garotas de Silent Head! Tá entendido? Nojenta! Entendi! Você é uma nojenta! Ah, aqui, ó! Cala a boca, nojenta! Você é fedorenta! Você quer entrar no grupinho, você quer entrar no grupinho, tem que dançar assim, ó! Cala a boca! Que você parece aquele biscoitinho Pock, tá ligado? De chocolate! E você é fedorenta! Você é fedorenta! Você é fedorenta! Aquele chá verde! Hum, que fedorenta! Você parece aquele biscoitinho Pock, tá? Tá bom! Vem pra cacete! Parece um palitinho! Eu já falei! Você tá fedendo! Você tá fedendo! Ai, mana! Você ganhou, mana! Você ganhou, mana! Eu ganhei! Eu ganhei! Não liga pra ela, mana! Você ganhou, mana! Você ganhou, mana! 100%! Eu ganhei! 100%, sai daqui! Você ganhou, mana! E aí, novada! Como a gente nasceu? Novada! Você me desculpa por ter brigado com você! Eu não queria fazer isso! Joga na cara dela! Não joga na minha cara, não! Queria pedir desculpa! Você tá botando fogo nela, mana? Como assim botando fogo nela? O pai dela tá ali, eu não posso fazer isso! Ela fez bronca, não! Ela fez bronca, não! Quer botar fogo em quem? Você me desculpa! Você me desculpa! Eu desculpa! Só se você jurar de dedinho se você nunca mais fazer isso! Eu juro de dedinho, vem cá! Jura de dedinho! De dedinho, vem cá! Então, do nada fica tudo rosa! Abaixa! Vai botar pra cima! Jura de dedinho! Jura de dedinho! Jura de dedinho! De dedinho! Tá bom! Amigas! 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 Ei! Fugiu! Bota a mão no teu olho! Tá, olho do Fuji na testa! Vira agora obei! Ah... Tô cortando o olho do ele. Ai, vai no meu olho, sai aqui! Não! 努점! Não! Que &z! Que bonitinho! Que simpático! Ele é muito simpático! É bem bonitinho a cabeça dele! Vamos fazer carinho na cabeça dele! Ah, ele tem uma corcundia aqui em cima. Eu não deixei você me acariciar! é oi Olá de qual planeta você vem eu vim de planeta você está pegando a minha bunda você instala o canal na gente para de dar atenção nosso 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 ET de estimação está ficando com ciúmes olha lá ele não gosta ele está com vergonha de você vem vem cá me dá a mão eu apresento você a ele vem 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 ele é legal ele brilha ele brilha gente vem 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 com calminha 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 esse negócio que a luz afeta gente aqui ó aqui ó ET do planeta desconhecido este aqui é o ET de marque não esse é do café é do café é do ele não posso provar eu acho que esse é um monstro de uma nova amizade entre duas civilizações exatamente é o café é o jason é o jason é o jason bom que bom que eu sou parente de poste e vou fingir que eu sou um que porra alguém quer esconder atrás de mim eu sou um poste eu sou um poste vem atrás de mim eu sou um poste eu estou escondido atrás da mesa fuja você está exposto você é o único que está e fuja eu estou exposto eu estou bem eu sou eu e dá para ver que eu sou um poste calma calma gente calma é costume meu desculpa eu não queria te assustar velho eu vendo machado eu vendo machado eu vendo machado não faz isso não quanto que está o machado você quer comprar um poste quanto que está o machado você corta a poste você eu faço qualquer coisa né ele está tão na sua vai lá chega no boy chega no boy gente vocês podem me ajudar eu tenho um problema que quando as garotas chegam perto de mim eu começo a ficar nervoso começa a sair um tom de dentro de mim e eu sou um quer comprar um machado eu quero comprar um machado quanto que custa esse machado um ano não calma agora agora eu não estou mais vendendo que agora eu estou mostrando o meu machado para a menina olha 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 esse machado eu estou começando a acontece quando eu estou chegando você está religiosa você está religiosa você está religiosa você viu você tem filho você tem filho você tem filho é o meu filho é o meu filho é o meu filho o que é isso o que é isso ele está dando facada no teu pé mano o que é isso ele faz isso quando ele quer jogar fatnite você está maluco o que é isso eu te trago mais vai embora o otávio o otávio já disse para não ficar sfaqueando nada o que é isso o que é essa eu estava comendo meu pãozinho o que é isso nada não eu não gostei desse web sexo de vocês dois estão eu só estava comendo um pãozinho quer um pedacinho do pãozinho eu quero eu quero eu quero vem cá eu estou tentando procurar por algum lugar que faz sentido caralho assim não assim é violenta machucar caralho que legal o que é isso que é isso meu deus olha que deve toma criança e fuja b**** pega ai oh não trata assim tem que tratar assim oh não não pode porra é essa mano os cara estão brigando é briga de bebê mano mano para velho para de tacar bebê mano Obama para aí velho para aí velho eu tô falando que estão não é assim que se trata uma criança para não para meu Deus velho que põe isso aqui não joga não sai 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 não sei vou comer esse bolo pra você nessa data querida nessa data querida muitos anos de vida Por dois anos de vida É big É big É hora É hora É hora Pau no seu cu Bate no Smith Bate no Smith até ele subir Bate ele Bate ele até ele subir Cara o bebê ele tá torto Ele tá torto mano Que isso Gente ninguém come esse bolo Olha isso Caralho Tem criança dentro do bolo Como assim não